Fala aí pessoal, beleza? Beleza? Tudo tranquilo, né? Galera, hoje vocês vão estar conhecendo aqueles que já conhecem, né? Maravilha, vão estar revendo e ver o crescimento também. E quem não conhece vai estar vendo pela primeira vez aqui no canal. A gente está chegando, galera? Vou mostrar para vocês agora. Agora, aí galera, a gente está chegando aqui, é Vila de Todos os Santos, né? Aqui, você seguindo reto nesse asfalto, você sai em Barra de São Francisco, né? Primeiro aí Vila Paulista, né? E sai em Barra de São Francisco, como sai também em Ecoporanga. Vou estar mostrando aí com as imagens terrestres, né? Como cresceu esse lugar, galera, como cresceu, né? E também, além das imagens que eu vou fazer aéreas, vou fazer as imagens terrestres aí, para complementar aí, mostrar tudo direitinho para vocês. Valeu? Beleza, então! Pois é, galera, para vocês verem aí, a gente está, como eu disse ali no começo, né? A gente está chegando aqui em Vila de Todos os Santos. Essa aqui é uma rota, né? Que o pessoal de, tanto de Barra de São Francisco, quanto de Ecoporanga, principalmente o pessoal aí que mora em Minas Gerais, né? Passam por aqui. Eita, nós! Mas, pois é, galera. Então, vou estar mostrando aqui, mais ou menos aí os, né? Onde é a pista principal, para vocês verem, correto? E depois eu vou fazer umas imagens aéreas, só para complementar aí. E vai vir o vídeo completo, tá, galera? Vídeo completo aí, mostrando aí para vocês aí, tudo sobre esse lugar, né? As pessoas que moram aqui. Porque eu estou me ajeitando aí, galera, para sair um negócio bem bacana, correto? Então, é aqui, ó. Aqui também, até do lado aqui, tem um posto, ó. Né? Não sei se está ativado, dizem que ia ativar ele, né? Não sei ainda se está ativado. Mas a gente vai prosseguir aqui, beleza? E a gente já volta aí, valeu! Aí, galera, aqui em cima, aqui, ó, para vocês verem aí, tem uma igreja católica, que é aqui em cima aqui, ó, certo? Mas aí com a filmagem aérea aí, vai dar para pegar bem legal. É, vai dar para ficar bacana, galera. Então, é uma rota aí, que o pessoal de Minas Gerais, né? Passam para ir aí nos feriados e tudo mais, para ir aí para as praias, né? Aqui do Espírito Santo. Até que, enfim, falei certo, né, galera? Desse jeito. Beleza, então, família? Já vou aí, né? Já vou trazer umas imagens aéreas para vocês verem. E não percam, não percam aqui no canal a filmagem, né, completa, contando a história aqui deste vilarejo aqui, que é, né, vila de todos os santos, que pertence aí à Vila Pavão. Valeu? Então tá bom, então, galera. Vamos lá! Fala aí, galerinha! Beleza com vocês? Tudo tranquilo aqui comigo? A gente vai começar o nosso voozinho hoje. É por aqui, galera. Já estamos vendo aí na nossa frente aí uma... Uma torre, né? Uma torre de... De sinal de... Acho que é de... Ou é de internet, galera? Se eu não estou me enganado comigo. Esse lugarzinho que eu estou, ó... Vou fazer a filmagem aqui, galera. É um lugar muito especial. Muito bacana mesmo. E... Né? Uma admiração muito bonita. Pelas pessoas que vivem aqui. Então quero mostrar aí pra vocês, ó. De um ângulo aí bem... Bem melhor. Correto? Olha só. Lá no fundo, lá... Tem uma represa. Muito bacana. E a gente vai passando por aqui. Galerinha! É... De primeiro aí, né? Quero agradecer a todos vocês aí que... Está vindo, está chegando, está... Compartilhando nossos vídeos. Bom! Esse vídeo de hoje, galera. Eu vou falar sobre a vila de todos os santos. É... Pessoal, aqui é pertencente à vila Pavão. Né? Então... Vou estar mostrando isso aí pra vocês. Beleza? Não repara muito a minha voz, não, galera. Aqui... Estou um pouco meio gripado, parece, né? Mas aí, sempre nessa época aí, o que mais acontece comigo, esse frio, mudança de tempo, muito rápida. Então, isso é muito ruim. Então, eu vou estar mostrando pra vocês. O que mais, né? Além de pertencer à vila Pavão, esse lugar, ele está crescendo bastante, pessoal. Muito mesmo. Pra quem conheceu aí, né? É... Todos os santos, em outra época, né? Sabe que era um lugarzinho bem pequeno mesmo, né? Só uma rua mesmo que passava. E hoje, como é que está, né? Muito bonito. Aqui tem um tráfego, como eu havia falado, né, galera? Tem um tráfego grande de veículos que passam aqui, né? Pra ir pra beira-mar, outros pra seguir viagem, né? Principalmente aí, a galerinha aí, o pessoal aí que mora em Minas Gerais, né? Que sempre, né? Utilizam dessa pista aqui. Por quê? Essa aqui, que vocês estão vendo, sai em Vila Pavão, né? E a outra, né? Que está logo atrás, é que vem de Bar de São Francisco, Minas Gerais. E também, Ecoporanga. Então, vou estar mostrando aí pra vocês, galera. Como é que tem crescido as ruas, quase todas já, né? Em finalização aí de obras, tudo calçadinho, tudo bacana. E o lugarzinho aqui é muito bom, tá, galera? Muito bom mesmo. E aí, o que eu quero mostrar hoje nesse vídeo, né? É pra quem ainda, né, nem conhece, nem... Talvez nem ouviu o vídeo que eu já tinha postado uma outra época aqui, né? Então, hoje eu vou estar fazendo isso. Então, olha só, galera. Primeiramente, essa igreja aí. Que igreja linda, né? É a igreja católica, né? Igreja católica aqui de... De todos os santos. Pra quem já morou, foi embora, né? Já morando em outro lugar aí, sabe bem do que eu estou falando. E vou estar dando um giro aqui de... Tentar dar um giro aqui em volta dela, né, galera? Mostrar aí pra vocês como que está hoje. Olha só, galera. Que bacana, hein? Essa igreja é linda demais, demais. Claro que eu vou vir fazendo um trabalho aí pra vocês aí, ó. Né? Um trabalho aí completo. Falando sobre as pessoas, né? Que já moraram. Eu tenho até a dívida com um amigo meu aí. Pra estar fazendo esse vídeo. Então, comecei a montar o vídeo, né? Tive que parar. Porque deu alguma coisa errada. Mas... Hoje eu já... Olha só, galera. Começou a tocar o sino aí. Isso... É porque já é 10 horas da manhã, galera. É, gente. Muito bonita mesmo. Então, o que é que a gente vai fazer aqui agora, galera? Vou mostrar mais um pouco aqui de todos os santos. Ali é um posto, né? Que estava desativado, galera. E eu não sei falar hoje pra vocês se já está funcionando, né? Tá aberto ali, mas não tem ninguém atendendo. Então, acho que ainda não. Aqui é a quadra, né? Que foi feita aí. Para os alunos. Tanto pra comunidade também. E essa escola, galera. Pra quem já conhece, né? Quem já estudou nessa escola aí, ó. Essa aqui é a escola de todos os santos. Muito bacana, hein? Um lugarzinho muito bonito, tá, pessoal? Muito bonito mesmo. E claro, né? Vamos pegando aqui, girando aqui, ó. Pra pegar a parte aí do... Onde que é o campo de futebol, né? Aí, galera. Aqui é o campo de futebol. Certo? Então, pra vocês que moraram, né? Ou tinham vontade de conhecer aí a vila de todos os santos. Hoje, vocês estão tendo essa oportunidade. Aqui também tem um posto de saúde, galera. Tem um lugarzinho bem bacana aqui. E a gente vai fazer o que agora? A gente vai pegar aqui, ó. Aqui é a saída que vai pra Vila Pavão, tá, galera? Só pra vocês terem ideia aí, ó. Aqui vai pra Vila Pavão. Então, pra... Pra quem já... Já sabe que utiliza aqui muito, né? Sabe que daqui até Vila Pavão aqui são 13 quilômetros. E outra, galera. Muito cuidado nessas pistas, porque é uma pista muito cheia de curva. Né? Então, todo cuidado. É... É bom. E... E também tem aquela coisa, né, galera? Tudo que a gente pode evitar, né? O que a gente fala aí é... Por causa de acidente, né, galera? Então, aí, ó. E aqui é a chegada. Vou levantar aqui, galera. E vou fazendo a manobra aqui. Só pra mostrar pra vocês. Opa! Não tão rápido. Opa! Mas esse... Esse dronezinho tarisco, viu? Rapaz do céu! Quase que eu não tô dando conta de controlar ele. Agora a gente vai pegar aqui, galera. Saindo aí, ó. Quem vem de Vila Pavão. Correto? Aqui, ó. Olha só, galera. Tô falando com vocês. Que o lugar aqui é bonito. Vou afastar um pouquinho pra vocês terem uma ideia, ó. Olha só, gente. Cresceu e cresceu muito, tá? Não é pouco, não. Cresceu e cresceu muito esse lugar aqui. Então, nós vamos pegar aqui a principal. Beleza, galera? Vamos lá? Então, a gente vai pegar a principal aqui, ó. Aqui quem tá vindo de Vila Pavão, né? Tá ficando pra trás aí, ó. Essa pista, né? E vai pra Barra de São Francisco. Certo? E... E outra coisa bacana. Quando você estiver passando por aqui, galera. Dá uma paradinha. Conheça aqui um pouco de Todos os Santos. Tenho certeza que vocês vão gostar. Além das pessoas aqui serem bem receptivas, né? E isso ajuda bastante. E é pertencente aí à nossa cidade, Vila Pavão, né? Aqui a gente fala, ah, fica no interior de Vila Pavão. Fica retirada aí de Vila Pavão. São 13 quilômetros na saída aí que vai pra Barra de São Francisco e Copuranga. Correto? Nós vamos passar aqui de novo. Já indo aqui à frente, né, galera? É... Já de antemão aí, muito obrigado a vocês que têm me acompanhado mesmo, né? Que têm aí estado comigo. Isso é muito bacana. Isso é muito importante pra mim. Principalmente, galera, quando vocês compartilham, né, os vídeos que eu posto aqui. Então, você tem algum comentário, alguma coisa de falar de todos os santos desse lugar aqui? Você já morou aqui? Beleza? Deixa nos comentários aí. Olha só. Tá vindo um vídeo também completo desse aqui, tá? Desse lugarzinho. Falando das famílias, né, que moram aqui, que já morou. Outras que já foram embora, né? Mudaram daqui, mas tem um carinho enorme por essa cidade. E... E é isso aí, galera. Deixa eu levantar aqui, galera. Pra mostrar aqui, ó. Aqui também, galera, é toda rodeada, né? Que a gente fala aí. Por montanhas. É, galera. Por montanhas. O asfalto que eu tava falando com vocês, ó. Que segue aí pra frente, ó. É esse aí, ó. Tá vendo? Então, esse asfalto aí, né? Ali embaixo ali, ó. Deixa eu virar aqui direitinho. Vamos virando devagarzinho, que vai dar certo. Esse asfalto aí, galera. É que leva aí a quem vai pra Barra de São Francisco, né? Que essa é o primeiro vilarejo aqui agora. A primeira, né? Povoada aqui é Vila Paulista. Ali você vai pra... Se você pegou à direita. Chegou em Vila Paulista, pegou à direita. Você vai pra Icoporanga. À esquerda, né? Barra de São Francisco. Água Doce do Norte. E também pra Minas Gerais. Correto? Então, deixa eu dar uma virada aqui. Ô, gente. Que lugar, viu? Nossa... Nosso interior, como nossa cidade, é linda demais. Linda demais. Então, pra vocês aí que não conheceu, né? Ou não conhecem, né? Ou que já passou por aqui e queria ter uma ideia, né? Deste lugar. Aí tá. Né? Vila de Todos os Santos. É... É um lugar bem antigo, tá, pessoal? Mas que agora, graças a Deus, aí, ó. Tá em crescimento. Fase de crescimento. E isso é muito bacana, né? E é isso aí, pessoal. Então, já deixo vocês por aqui. Até o próximo vídeo. Se é assim, o nosso bom Deus nos permitir. E até o próximo vídeo aí. Valeu. Fui! Fui! Fui!